E a busca pelo desenvolvimento sustentável, o combate às mudanças climáticas e os acordos de comércio entre os países pautaram as reuniões entre chefes de Estado durante a cúpula realizada em Bruxelas, na Bélgica. No café da manhã com líderes progressistas, o presidente Lula aproveitou a presença dos colegas da Argentina, Colômbia, Chile, Dinamarca, Alemanha e Espanha, para lembrar que um Brasil diferente retorna ao cenário mundial disposto a abrir o diálogo político e econômico com todos os continentes. A conversa se estendeu sobre a defesa da democracia, combate à desigualdade e defesa do meio ambiente. O presidente Lula se comprometeu, inclusive, com o lançamento de medidas mais rígidas de proteção às mudanças climáticas, de apoio à transição energética e de proteção à Amazônia. Com a questão, sabe, da transição energética que o mundo está atravessando, o Brasil está virando mais importante ainda porque todo mundo está de olho na Amazônia. Por isso que nós vamos ter que colocar as universidades para pesquisar, os institutos de pesquisa, fazer convênio com outros países para que a gente possa definitivamente, sabe, dependendo do Brasil, a gente cuidar da nossa floresta para cuidar do planeta. A cúpula chega ao fim com um consenso entre os 60 países de que os dois continentes precisam trabalhar juntos para reformar a governança global e o sistema financeiro internacional. E o presidente Lula deixa o encontro com sinais positivos do bloco europeu sobre o acordo comercial Mercosul-União Europeia. Nós concluímos a pauta do Mercosul, já enviamos para os presidentes do Mercosul. Ela não vai ser discutida aqui porque não é a CELAC que tem que fazer o acordo, é só o Mercosul. Mas eu estou achando a reunião extraordinária. Eu fico muito feliz com o carinho que as pessoas tratam à volta do Brasil. É como se fosse uma coisa nova que estivesse chegando a participar da reunião. Todo mundo muito feliz. E eu sinto muito orgulho de ser brasileiro por conta disso. E eu sinto muito feliz.